Mega Drive, o passado é agora. Bom galerinha, notícia bombástica, né? Pra você que é colecionador, pra você que é bem-aventurado no mundo dos Ever Drives, como eu já tinha noticiado a primeira vez sobre o Mega SD, que seria o Ever Drive, um dos Ever Drives mais poderosos, o segundo Ever Drive mais poderoso, caras, dessa vez os caras se superaram. Os caras criaram um acessório para o Ever Drive, sim. E o que esse acessório roda? Cara, simplesmente eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu vou colocar na tela aqui, apertou e... vamos lá. Eu estava navegando no Facebook, né? Eu deveria estar no X-Video, né? Mas aí eu vi essa notícia e aí eu fui lá. Bom, primeiramente, né? Os caras criaram um acessório para o segundo melhor Ever Drive, o Mega SD. E aí a gente se baseia, né? A gente vai lá para o anúncio. Lançado o adaptador de expansão para o Mega SD, sim. Os caras lançaram esse adaptador aqui, ó. Você não entendeu nada e eu também não expliquei direito. Emoções fortes podemos sentir aqui agora. E aí você não coloca mais o cartucho aqui em cima, você vai colocar o cartucho aqui do lado. Mano! Os caras estão ficando doidos, velho. Bom, a Morpheus Striptech acaba de lançar um adaptador que permite conectar o Mega SD da Terra Onion ao slot de expansão do seu Sega Genesis Mega Drive. Isso permitirá que os jogos de CD 32X sejam inicializados, né? E é necessário ainda usar o 32X, né? Bom, aqui vem o link da pré-venda, né? E as outras informações. Mas aonde eu quero chegar, cara? O que seria isso mais ou menos? Eu vou minimizar a tela aqui, ó. Vou minimizar de novo. Vou ir para a área de trabalho aqui, ó. Ao vivo é assim mesmo. Na área de trabalho aqui, ó. Vamos ver aqui. Tá aqui, pera aí. Aqui na área de trabalho a gente vem aqui, ó. De acordo com o livro Mega Drive Definitivo da Warp Zone, né? A gente tem aqui seis jogos que foram lançados para 32X e Sega CD, né? Você vai precisar do seu Mega Drive, do seu 32X e do seu Sega CD para você rodar esses seis jogos aqui. Que simplesmente são jogos que usam o potencial máximo do hardware do Mega Drive, do 32X, do Sega CD e de tudo que existe, né? E aí, para você usar esses seis jogos, os caras criaram esse acessório. Mas não, 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 não. O termo não ainda não. Bora lá. A gente vê o preço desse acessório, né? O acessório, ele está aqui. Ele está sendo vendido a 59 dólares, né? Isso aí dá quase mais de mil reais, né? De acordo com o dólar. Eu estou calmo, né? E esta é uma encomenda. Vamos lá. Esta é uma encomenda. As unidades devem ser embarcadas até o final de fevereiro de 2021. As fotos são de unidades de pré-produção, ou seja, essas fotos que eu vou mostrar aqui ainda não são as fotos finais do produto, tá? Uma outra informação que para você fazer funcionar, você ainda tem que apertar, além de você ligar o Mega Drive, o 32X, você ligar esse slot do Mega SD e o Mega SD, você tem que ligar e ainda dá reset, né? Mas, bora conhecer, vamos ver como que ele é. Tá aí. Esse acessório você coloca na lateral do seu Mega Drive, tá? E aí você coloca aqui, vamos passar para os lados aqui, ó. O nome do acessório é MSDEXP. Caralho, borracha. Podia colocar Mega Adaptador e ficava mais bonito. Aí aqui a outra parte, aqui uma outra visão. A gente pula para o lado aqui, a gente tem mais uma visão aqui, ó. Essa parte ficou legal o desenho em uma. Aí você põe aqui o Mega SD de encosta, tá? Os caras tiraram aqui com esse Mega, esse aqui é o Mega Drive mais top que existe da Galáxia. É uma pena que ele é o mais caro, rapaz. Aí é gráfico de Play 5 esse Mega. E aí eu estou calmo, né? E aí tem as variações, né? Olha só a Moamba que fica, mano. E é claro, né? Você sabe que o cara vai querer colocar alguma coisa aqui em cima, vai colocar isso aqui, vai querer ligar tudo para explodir, velho. Porque essa é a missão. Se não fazer a arte, se não explodir o negócio, não tem graça, né? E aí você vê ele aqui num gênero, na lateral. Mano, mano, que deficiência que é essa, mano? Tipo, você não coloca mais o cartucho aqui, você vai colocar o cartucho aqui. Imagina você jogando com o cartucho aqui, mano. O céu é o limite, borracha. Aí vai que está o 32X. Ó, vou mostrar para você. Ó, você não entendeu nada e eu também não expliquei direito. Vamos lá, vem comigo. Você vai pegar o seu Mega Drive, você vai colocar o 32X. Aí você vai comprar esse adaptador. E aí você vai comprar o EverDrive mais caro que existe, que é esse aqui. Depois que você fizer isso, você está comprando esse adaptador para rodar só 6 jogos, cara. Mano, eu estou calmo, né? E aí ele fica aqui também nessa outra posição. E aqui, ó, mais uma veio aqui. Mostraram com os Megas grandes, os Megas pequenos, né? E está aí a foto inicial. E aí, mano, o que vocês acharam? Ah, uma outra coisa. Essa edição é uma edição limitada, tá, gente? Essa edição aqui, ela é para colecionadores. Deixa eu colocar aqui, ó, bonitinho na coisa. Vamos lá. Gente, e aí? O que vocês acharam desse cartucho... Não, perdão. Desse adaptador feito para simplesmente 6 jogos, cara? Mano, os caras é doido, mano. Mas tem fã que compra. Eu, no meu caso, eu... Não sei se eu ia comprar não, hein, pai? Está meio carinho isso aí, mano. Sei, ó, se o dólar dá 5 reais vezes 6 vezes 5, dá 300 reais. Mais o frete, mais a taxinha amiga, mais os 15 reais do correio, mais o lucro do vendedor. Ah, pai, isso aí ia sair quase mil reais aqui no Mercado Livre. Quando lançar isso aí, quando chegar no Mercado Livre, eu vou mostrar para vocês o preço. Mas e aí? O que vocês acharam? Você acha que esse acessório... Deixa eu colocar aqui na tela bonitinha aqui para vocês verem aqui. Porque, opa, eu estou me acompanhando aqui, ó. O que vocês acham? Vocês acham que esse acessório vale a pena você comprar um, né? E isso aqui é para poucos, né? Eu costumo dizer que esse tipo de acessório é feito para colecionadores entusiastas, né? Pessoal que já comprou um Mega SD da Terra Honor. Tem vídeo, olha aqui em cima no card, Everdrive perfeito. A história de todos os Everdrives mostrando aí todos os Everdrives que já lançou para o Mega Drive. Qual que é o melhor? Por isso que eu disse que esse Everdrive Mega SD da Terra Honor é o segundo melhor. Ele sofreu uma atualização. Ele está rodando um Mega SD e coleca o Vision, né? E MSX, né? Então, bem interessante, né? Os únicos seis jogos que não rodam vai começar a rodar agora a partir desse acessório, cara. Eu só acho que os caras deveriam lançar uma atualização para fazer rodar. Porque ele já roda Sega CD, ele já roda o 32X. Os caras estão lançando um acessório só para rodar seis joguinhos, cara. Mano, eu estou... Mano, meu Deus do céu, mano. Quando você pensa que não, mano, o céu é o limite. Então, comenta aí o que você acha. O preço está legal? É um acessório que não é muito útil? Vale a pena? Não compensa? Mano, eu estou gravando esse vídeo exatamente agora que acabou de lançar. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. É nóis. Valeu, galera. Uhul!